Durante a Maratona Criativo, a cada novo episódio, nós investigávamos alguns youtubers para saber se eles já trapacearam alguma vez ou não no Minecraft. Alguns criadores estavam limpos, enquanto outros abusavam mais do suco do que o próprio Felipe Neto. Muitos nomes foram escritos no Creative Note. Dito isto, hoje finalmente chegamos no chefão Vinícius 13. Hoje nós vamos investigar 7 momentos em que supostamente o maior youtuber brasileiro de Minecraft teria se envolvido com o modo criativo. Não apenas ele, como também o seu fiel escudeiro, Davi Gamer HD. E para mostrar que eu não estou brincando, já tomem esse print que vaza o Davi Usando Criativo no Craft Games, a sua principal série sobrevivência. No episódio 168, durante uma timelapse dele construindo árvores, aparece no chat a mensagem de que ele havia entrado no modo criativo. Provavelmente durante a construção faltou algum bloco, ou talvez ele quis voar, e por conta disso ele ativou o game mod. E sem brincadeira, eu devo ter esse print guardado há uns 4 anos? Esse print está tão bem guardado quanto o meu bebê, pois eu nunca quis perder ele, já que é uma prova contundente e até então não explicada. Tanto é que se formos olhar no vídeo original, nós não encontraremos mais esse trecho. Acredito que pela própria ferramenta do YouTube, o Davi deva ter cortado esses pouquíssimos frames em que aparece o criativo, porém a nossa print é eterna. E enfim, será que tem mais? Será que hoje, infâncias serão destruídas? Bom, antes vamos conferir o recado que o próprio Vinicius XIII mandou pra gente. Entrei aqui no criativo. O que, Vinicius? Ei, Miner, a dessa já tá louco lá. Mas enfim, cara, digo Golart, o pessoal que estiver reagindo a esse vídeo daqui, cara. Eu já adianto que talvez vocês não entendam a gravidade disso aqui pra comunidade de Minecraft. Algo realmente, assim, muito sério. Mas enfim, apenas preparem a pipoca e aproveitem. Porque hoje, no final dessa investigação, é como se o Vinicius XIII fosse o Homem de Ferro e eu fosse o Thanos. E a gente vai ver aí quem realmente é inevitável. Temam. Fujam. O destino sempre chega. Caso número 1. E pra fazer esse grande dossiê, vamos começar desde 2012 até chegarmos nos vídeos mais recentes da lenda. Como diria Jack, vamos por partes. Então muita calma e por favor sem hate também. Isso tudo é apenas um jogo quadrado e é tudo pelo entretenimento. E bem, nós já tivemos vários momentos suspeitos, como esses dois em que, olhando em câmera lenta, o Vinicius XIII realmente está voando. Isso já aconteceu várias vezes e até mesmo com o Davi, mas não é sobre isso que vamos falar hoje, até porque se trata apenas de lag ou bugs visuais. A parada é que desde a época do Felipe Neto, eu recebo muitos comentários falando que eu passo o pano pro Vinicius, ou que eu simplesmente só criticava o Felipe Neto. E agora, compilando tudo isso, bora ver se algumas dessas ponderações tem algum embasamento? É óbvio que eles são muito inteligentes, então não será fácil encontrar provas tão escancaradas como o do Felipe Neto, porém sim, temos 7 casos bem plausíveis pra analisar. De forma nostálgica, estamos agora em 2012, em um vídeo de um youtuber português chamado Sr. Nick. Basicamente, o Vinicius XIII foi convidado pra fazer uma porta automática no mapa do indivíduo. Acontece que, durante o vídeo, o Vinicius XIII tinha vários itens de redstone, desde tocha, pistões e até lâmpadas. Aquela era a primeira vez que esses itens apareciam na série, e é claro que eles podem ter dado aquela clássica mineira de in-off, mas no quarto episódio ficou claro que eles tinham cheats ativos no mapa. É possível ver no chat que eles usavam teleporte, então é totalmente possível que eles tenham usado criativo pra pegar os itens de redstone. Claro que 2012 era uma outra época, eu acho que eles nem se preocupavam muito com isso, e essa série era uma série mais RP. Então, nesse caso, até poderíamos dizer que o Vinicius XIII é cúmplice, porém vamos arquivar as acusações por falta de provas suficientes. Por enquanto, o Vinicius XIII segue limpo. Caso número 2 E agora indo para um incidente bem famoso e polêmico, na série Em Busca da Casa Automática, nós temos o fatídico dia que vazou no chat que o modo de jogo havia sido alterado. Na época isso gerou tantos comentários que o próprio Vinicius XIII fez um vídeo respondendo as acusações. Talvez alguns não se lembrem, mas em 2013, esse assunto de usar criativo já era considerado ultrapassa e sempre gerava comentários. E muitos fãs do Nelipe usavam esse trecho pra inocentá-lo, dizendo que ninguém estava puro, incluindo o Paulo Vinicius. Porém, será mesmo? Vamos contextualizar vocês? Ainda no segundo episódio da série, lá pra metade do nono minuto, Vinicius se deita na cama junto com seu cachorro Thomas Turbo. Com isso, nitidamente vazou no chat que ele havia entrado no criativo algumas vezes. Entretanto, a primeira coisa que as pessoas esquecem de observar é que naquela época, os vídeos não tinham muita edição e eram postados praticamente na íntegra. Ou seja, se nós assistirmos o segundo episódio inteiro, veremos que não houve muita progressão na série. Nesse vídeo, eles apenas exploram uma pirâmide no deserto, constroem uma base e mineram. Nos dias atuais, tudo isso seria mostrado em apenas dois minutos, já que estamos precoces. Mas enfim, não foi esse o caso. Assistindo, nós vemos que não houve nada muito suspeito. E enfim, por que será então que o Vinicius XIII teria cessado o modo criativo? No episódio seguinte, ele próprio se explicou e justificou. Que foi quando eu deitei na cama aqui, galera, apareciam algumas mensagens no chat ali, dizendo que o meu game mod foi alterado. Eu não me preocupei com isso, porque eu achei que vocês não desconfiarem de mim, no caso que eu poderia ter roubado alguma coisa do criativo. Eu poderia ter cortado aquela parte do vídeo, pra evitar essa bagunça que teve aí. Mas, galera, eu queria explicar um pouco pra vocês o que aconteceu, pra vocês não acharem que eu tô roubando alguma coisa do criativo, né, Davi? Que a gente nunca iria roubar. Pelo fato que a gente tá fazendo uma série survival, não é pra roubar nada do criativo, galera. É pra jogar no survival. É o que eu prometi pra vocês, galera. Eu vou fazer isso. Vou tentar criar a casa sem usar. É um desafio pra mim. Não é só pra vocês, não. Não é só pra agradar vocês, não. Eu tenho um desafio comigo também, que é tentar criar uma coisa legal com o redstone aqui no survival. E é mais ou menos isso. A gente utilizou o game mod pra poder tirar uma print, galera. A gente tirou uma print pra colocar na miniatura do vídeo. Eu tinha voado aqui e tirado uma print desse campo aqui. Inclusive, a gente não utilizou essa print que eu tinha feito aqui. A gente utilizou uma aqui dentro dessa caverna, que eu voei aqui também e tirei a print. Mas só foi só pra isso, galera. Só pra poder deixar o vídeo mais bonitinho aí, a capa do vídeo mais bonita. E acabou que a gente não reiniciou o chat e aí ficou com aquelas mensagens lá. Mas eu não me preocupei, né? Pois é, minha tropa. Desde 2013, o pessoal já pegava no pé dos youtubers. E eu acho a justificativa dele plausível. Por mais que os cheats estivessem ativos no mapa, não houve nada muito incongruente. E de fato, as capas, né? As miniaturas dos dois primeiros episódios, parecem sim terem sido tiradas voando. O que confirmaria a explicação dele. Caso número 3. Pra vocês terem noção, esse não foi o único incidente que obrigou o Vinícius 13 a fazer um vídeo-resposta. Ainda no quarto episódio, intitulado como Os Cavaleiros da Headstone, existiram rumores de que o nosso herói havia usado o criativo pra pegar celas de cavalo. Sim, o mesmo item que o Felipe Neto trapacearia 10 anos depois em um barco. Estão vendo? A vida imita a arte. Quem não conhece a história está fadado a repeti-la. Mas enfim, basicamente, os nossos heróis encontraram uma vila no deserto. Já no baú do ferreiro, haviam justamente duas celas. No mesmo segundo, a poucos blocos de distância, eles encontram coincidentemente cavalos. O pessoal achou isso tudo muito suspeito. Ainda mais porque na época, ninguém sabia se de fato era possível tamanha sorte. Até mesmo hoje em dia, é difícil saber se isso seria possível ou não. Porque eu acho que nem existe mais aquela antiga casa do ferreiro nas vilas. Então realmente, pra jogadores comuns, abre margem pra desconfiança. De todo modo, na época, o Vinícius 13, entendendo isso, ele se pronunciou a respeito. Porém, muita gente desconfiou de mim e do Davi, do último episódio. Diz que a gente colocou sela no baú do ferreiro lá. Por isso que a gente encontrou duas celas. E pertinho a gente encontrou já cavalos. Diz que não existe isso. Não tem como acontecer isso. Então eu queria provar pra vocês aqui. Já que eu criei aquele mapa com base em uma seed, galera. Vou até renomear aqui. Vou colocar prova. E aqui, eu vou colocar no modo criativo aqui, pra gente poder voar lá, pra ir mais rápido. E na seed aqui, eu vou colocar redstone, todo minuto. Foi a seed que a gente usou. E vou criar um novo mundo aí. Carregando fase, construindo terreno. Eu vou ficar conversando direto aqui, pra vocês verem que eu não fiz nenhuma edição no vídeo, ó. Já nasceu os lobinhos aqui do lado. Então, não tem como. Eu realmente spawnei nesse mundo aqui agora. E esse aqui é o mundo onde a gente tá fazendo a série, né. Aqui é a ravina que a gente encontrou. A gente tá fazendo a nossa casinha aqui. Não sei se vocês lembram direitinho. Nós fechamos essa ravina aqui. Algumas pessoas disseram que a gente... Como é que usou tanta terra pra poder fechar essa ravina aqui? A gente só fez isso aqui, galera, ó. Só passou uma terrinha por cima. Não precisa de muita terra. Só, no máximo, umas 25. Nossa, já pensou se todo vídeo que eu for fazer, eu vou ter que provar pra vocês as coisas que acontecem no vídeo, galera? Eu tô ficando triste, hein. Não triste, mas eu tô ficando assim. Poxa, galera, não confia em mim. Qualquer coisinha que acontece, já estão achando que eu tô roubando. Por que eu faria isso, galera? Que dia que eu já menti pra vocês alguma coisa? Que dia que já aconteceu alguma coisa aí pra vocês ficarem desconfiando de mim? Então, ó, pra você ver. Aqui é o templo que a gente foi lá. E viu as coisas, né. A gente pegou os itens aí do templo. E agora eu vou aqui na vila, que é ali no fundo, e vou na casa do ferreiro pra provar pra vocês que com certeza vai ter celas lá. Todas as vezes que eu testei aqui, teve cela. Só se dessa vez não tiver. Mas tem cela. Outras pessoas falaram, pô, por que que uma cela ia estar na casa do ferreiro? O que que tem a ver ferro? Eu não sei, galera. Mas eu sei que as celas, ela tem essa partinha de baixo aqui, pode ser ferro, entendeu? Por isso, ó, pra vocês verem. Tem duas celas aqui, igualzinho lá no vídeo, ó. É uma cela mesmo. E ali, tem os cavalos iguaizinhos, galera. A gente não fez nada. Tem os cavalos aqui, na verdade, são de cores diferentes, mas isso aí não tem nada a ver, né. Tem vários cavalos aqui. Tem aqui, a gente, na verdade, a gente ficou com os cavalos dessa região aqui, porque aqui tinha uns cavalos mais bonitos. Mas, galera, não, não, podem, acreditem em mim, por favor. Eu nunca vou mentir pra vocês. Ainda mais por coisas tão bestinhas. Uma, duas celas, galera. Vou roubar cela pra quê? Se eu fosse pra roubar, eu já ia roubar diamante. Pra que que eu vou roubar cela? Abre aspas. Se eu fosse roubar, eu iria roubar diamante? Pra que eu iria roubar cela? Vinícius 13, em 2013. Pois é, se ele se candidatar a político, pode ter certeza que ele já tem o meu voto? Não existe homem mais sincero do que ele. Inclusive, falando em voto, vocês já conhecem o Ei Prefeito? Basicamente, eu estou fazendo uma bolsa iPhone. Algum seguidor aleatório meu do Instagram vai receber um iPhone 11 totalmente de graça. Por apenas 3 segundos do seu tempo e um clique, você me segue lá e está concorrendo a algo de quase 3 mil reais. Então não perca tempo, corre lá no Instagram e GG. Mas enfim, nesse caso também não houve outra passa. Por mais que o pessoal suspeitasse e até realmente houvesse um print no chat vazando o criativo, acho que todos concordamos que o homem passou limpo. E o pior de tudo é que na época, talvez por não ter tanta experiência com essas coisas, esses comentários realmente entravam na mente dos influenciadores? Ainda em outro vídeo, o Vini continuou se justificando, dizendo para acreditarem nele e que ele iria dizer sempre a verdade. Eu não vou cortar esse episódio, só para vocês verem se é bom, ver o minerar ou não. Porque, tipo, galera, eu já estou com medo já de postar um vídeo aqui e vocês falarem que eu estou roubando, velho, sério. Eu nunca, poxa, não quero isso, galera. Eu não quero que vocês desconfiem de mim. Pô, é muito legal jogar no survival, tentar pegar as coisas no survival aqui. É tão legal, velho, sério. Eu não tenho noção, não tem por que eu roubar a coisa do criativo, seria muito sem graça, né? Né? Vendo isso, eu fico até com dó, porém não podemos nos deixar cair na lábia desse homem. Ele é esperto, amigos, muito esperto. Caso número 4. Outra ocasião memorável foi uma participação em uma série do Dave Jones. Vinicius XIII havia sido convidado para fazer uma mob trap no mapa, até que ele encontra um bloco muito suspeito. Vou lá, calma aí. Ô, ô, olha só. Esse bloco aqui nem dá para conseguir no survival. Que bloco é esse, mano? Pega ele. Não, não vamos usar isso aqui não, porque eu sou zoado, pô. Não, pega o Andesito lá, cara. Joga esse aí, joga esse tempo da fogueira. Caraca, ele é babá maluco. Querem, cara, como vocês querem ele, babá maluco? Mostra para ele, bro. Pedra lisa, pega, pega. Pega pedra lisa, pedra lisa. Baúde, pedra lisa. Mas isso aqui é pedra lisa, cara. Isso ali é liso demais, mano. É, liso demais. Liso demais. Joga tudo aqui, joga em liso. Você vai falar no pedra lisa aqui, olha aí, olha aí, olha. Você está pedra lisa aí, cara? Não, mas não é essa pedra. É a gente está unidormal. Que pedra é essa, cara? Nunca me lembro. Essa aí é essa daqui, olha. Só que sem essa textura do... Como é que faz isso? Não tem problema, velho. Mas onde que acha isso no mapa? Toma mais esse aqui. Esse aqui, tudo bom? Só o Ali Babá que manda. Só o Ali Babá que tem. Para quem não sabe, até a versão 1.14 era impossível conseguir o bloco inteiro de pedra lisa no modo sobrevivência. De acordo com a UIG, a versão 1.14 foi lançada no ano de 2019, sendo que o vídeo do Dave Jones é datado de 2018. Ou seja, aquela pedra definitivamente foi pega pelo Ali Babá usando o modo criativo. Mesmo assim, Vinicius XIII não foi cúmplice desses atos e segue limpo das acusações. Mas agora, falando de acusações engraçadas, vocês sabiam que já acusaram o Paulo Vinicius de mentir sobre uma ovelha? Pois é, essa história é muito boa também. Primeiro, confio nesse clipe onde a suposta mentira acontece. Olha só, galera. Essa aqui é a árvore sagrada, a gente não pode tirar ela de jeito nenhum. Aqui em cima tem uma ovelha escondida. No primeiro episódio da série, a gente encontrou essa árvore com a ovelha presa. E cara, tá até hoje, mano. Não podemos destruir. Me ajuda aqui, pô. Mas bora lá, Davi. Será mesmo que essa é a exata mesma árvore que está desde o começo da série? Muitas pessoas sabiam que não, por isso acusaram o homem de estar mentindo. E pra contextualizar vocês melhor, o repórter super lausão vai até a versão 1.5 justamente na seed da casa automática, que foi o palco dessa resenha. Seguinte, cara. Tamo aqui nas primeiras versões do Minecraft e bora criar nosso mundo, cara. Pra isso, vai escolher aí um nome legal. Tendo feito isso, a gente escolhe a seed do mapa, né? A semente, que é basicamente redstone, a mesma que o Vinicius XIII usou há 12, 13 anos atrás e criamos o mundo. Estamos exatamente no mesmo palco que está acontecendo em busca da casa automática e aqui tá a árvore sagrada. A ovelha tá ali em cima e os lobos ficam tentando pegá-la aí igualzinho aos jogadores de Free Fire, exatamente como aconteceu lá na casa automática. E a parada é que assim como aconteceu na casa automática, o Vinicius quebrou a madeira e a ovelha morreu, né? Deu vale faz suco, deu mole é vapo, F ovelha. Ó pra você ver, vou te quebrar essa árvore sagrada aqui. É uma árvore sagrada pros lobos. Eles gostam muito dela. Eles tão louvando a árvore. Eles gostam pra caramba dessa árvore. Demais. Isso é porque tem uma ovelha ali em cima, cara. Aham. Quer ver quando eu quebrar aqui a ovelha vai cair e aí eles vai... Pega aí lá. Que isso, judiação. Maltrata os animais, né, cara? É, maltrata. Pega, vai, pega. Mas eu preciso de lã, cara. Só que eu não tenho ferro pra poder colher a lã dela sem precisar matar. Vai? Boa. Pois é, esse é o herói de vocês. Friamente ele não perdoa a ovelha? Comentem aqui embaixo, F ovelha. Caso número 5. E bom, agora vamos para uma polêmica que chocou muito a comunidade na época. Durante um episódio comum de Em Busca da Casa Automática, aparece um Spaw Egg no inventário do nosso herói. Como vocês sabem, esse item definitivamente só pode ser obtido através de trapaças, então seria uma prova contundente dos crimes de Vinicius XIII. Eu lembro que no Twitter até surgiu uma investigação e uma discussão imensa, pois realmente é algo muito duvidoso. Vejam esse tweet, abre aspas, O problema é que o ovo está por detrás do nome do item, que o mouse está em cima. Então as pessoas argumentavam que pelo fato do nome do item ao lado sobrepor o Spaw Egg que estava no inventário, isso fazia que o item criativo fosse 100% real. Na época deu tanta repercussão que o próprio Vinicius XIII cortou esse trecho do vídeo para evitar mais comentários negativos. Vinicius XIII, Vinicius XIII, o que você faz quando ninguém está olhando? O fato do Vinicius chegar ao ponto de cortar o trecho do vídeo gerava ainda mais dúvidas. Porém, calma, o detetive Leozão está aqui. E investigando mais a fundo, chegamos no episódio 248 da série Casa Automática. Na ocasião, o Andaman roubou um blog de areia da farm de Guardian do nosso herói. Vamos aproveitar aí que esse final de semana, galera, o canal completa 8 anos. Mano, tempo pra caramba, então bora comemorar aí com dois episódios de Casa Automática. Eu sei que vocês vão curtir. Então já deixa aquele gostei aí, já se inscreva no canal para amanhã não perder o próximo episódio, hein, velho. Amanhã vai sair o episódiozinho na hora. Ué, o que é isso aqui, velho? Roubaram ali, o que aconteceu? Acho que foi um Enderman, velho. Só pode, mano. Como assim? Com Herobrine? O que aconteceu aqui? Mais pra frente, nesse mesmo vídeo, novamente um blog de areia some na farm, fazendo com que a água invada tudo. Eis então que o Vinicius, procurando com atenção, encontre o responsável por esses delitos. Não tô reparando aqui, ó. Tem esse cantinho que tá descendo, mano. Ah, tem algum bicho aqui dentro. Deve ser o Enderman. Deve ser. Com certeza é, né? O único bicho que rouba bloco. Que safado, galera. Eita porra. Olha que safado, galera. Derrubador de barragem, mano. Vai morrer, rapaz. Vacilão. Vai derrubar a barragem da mãe. Eu botei iluminar aqui dentro. Vai nascer bicho aqui, né? A questão é que, se vocês repararem bem, no momento que o Vinny vai começar a subir uma torre lá pra cima, há um corte repentino no vídeo. Nesse exato momento que foi cortado, havia alguns frames dele abrindo o inventário pra pegar blocos e, consequentemente, vazando que havia um Spaw Egg no mesmo. Existem diversas prints desse momento, registradas antes do trecho ser removido do vídeo original. Então é isso, Super Lausão. Ele com certeza deve ter usado crias. Não tem como pegar no ovo do Enderman no Survival. Na realidade, calma que não é bem assim. Na época, Vinícius XIII se pronunciou dizendo o seguinte. Era pra ser um ovo de Enderman, mas meu editor botou um ovo preto? E cara, honestamente, olhando bem, eu não acho que a textura esteja incorreta. Eu acho que realmente era um ovo de Enderman. Entretanto, acredito que realmente se tratava de edição. Até porque no vídeo seguinte, que foi gravado logo na sequência, ele deixa claro que queria que os inscritos procurassem algo. Então é isso, galera. Ontem saiu o episódio extra de Casa Automática. Foi o episódio 248. E, mano, a gente fez uma coisa muito louca lá. Vocês têm que assistir antes de assistir esse aqui, velho. Porque senão vai tomar spoiler agora. Já se viu? Ah, inclusive, eu escondi um easter egg lá muito doido no vídeo. Eu acho que ninguém deve ter conseguido encontrar. Então eu vou dar uma dica. Com esse trecho, eu acho que ficou claro que realmente foi uma trollagem proposital. Não faria sentido ele pegar no ovo do Enderman, tendo tantas infinitas farms. Por fim, ele fez um comentário se justificando. Ah, eu cortei uma parte desse vídeo porque tinha feito uma edição no intuito de ser um easter egg, mas a maioria da galera não entendeu muito bem. Pois é, parece que mais uma vez teremos que passar pano para o homem, pois ele é liso como um sabonete. Caso número 6 Cara, agora bora falar de uma série que com certeza marcou infâncias, Operação Redstone. No episódio número 15, os dois participantes decidem fazer uma farm de Enderman no T-End, então para isso, lógico, seria necessário encontrar o portal do fim. E por conta do modpack que eles estavam jogando, não era possível usar Olhos do Fim para encontrar o portal, porque eles não tinham nível suficiente, como se fosse ali um RPG. E a solução para isso era procurar o portal na raça, viajando pelo mapa e aproveitando para explorar dungeons que estivessem pelo caminho. E perto do final do vídeo, eles finalmente encontram o portal do End, e vejam qual foi a reação deles. Isso aí, salvo engano, é onde tem dragão, mano. Onde sempre tem dragão? Tem isso aqui? É, podemos ver que aqui não tem dragão. Oh! Fora aí, velho, eu acredito! Ah não, velho, eu não acredito! Eu nem acredito, velho, que nós conseguimos achar isso mesmo. Não era para achar, velho, como assim nós conseguimos achar, tá ligado? Caraca, galera, encontramos mesmo, estava aqui em cima mesmo, Fora aí. Ah não, Fora aí falou assim, bora subir lá em cima da montanha e dar uma investigada por lá. Você já sabia, né, malandro? É possível. Vocês acharam suspeito ter um portal bem no topo de uma montanha de gelo? Pois é, acontece que o mundo de Operação Headstone foi totalmente construído por builders profissionais. A questão é, será que no mapa original o portal realmente estava lá? A minha primeira suspeita foi essa. Os dois meliantes colocaram o portal ali manualmente para então conseguir fazer a farm de Enderman que queriam. E para tentar provar essa minha teoria, eu entrei em contato com um builder que construiu o mapa para pedir o download. E como vocês podem ver pela conversa, o General Zayu prontamente ajudou com as investigações. Entretanto, ele me lembrou de algo muito importante. Precisava ter os mods. Por se tratar de um mundo customizado, vários blocos e estruturas estariam faltando sem o modpack da série. Inclusive, eu acho que nem daria para abrir o mapa original porque iria crachar. E simplesmente não existe download de Operação Headstone em nenhum lugar da internet. Entretanto, eu não desistiria facilmente. É agora que o filho chora e a mãe não vê, pois foi muito trabalhoso descobrir quais foram todos os mods usados na série. Eu encontrei um programa chamado NBT Explorer que consegue olhar os metadados nos arquivos do mapa original. Então, usando ele, nós encontramos uma pasta específica chamada Level Data que tinha informação dos 70 mods usados no mundo. Eis que então o Super Laozão ficou duas horas pesquisando mod por mod no Cursed Forge para então baixar um por um. E tipo assim, tinha que ser na versão exata que eles usaram para um mod não ficar dando conflito com o outro. E eis aí a pasta final com todos os mods. Eu realmente fiquei horas procurando e deu muito trabalho. E então finalmente nós poderíamos entrar no mapa oficial da série, que foi o palco dos vídeos da Headstone Gang. Entretanto, vocês não vão acreditar. Simplesmente deu erro e não quis abrir. Todo o meu trabalho foi por água abaixo. Brincadeira, deu certo sim. E nós estamos dentro sim do mapa oficial da série. E ainda exatamente na mesma coordenada mostrada no vídeo do Vinicius XIII, em que teoricamente deveria haver o portal, podemos ver que não há nada ali. Ou seja, o portal não foi construído pelos builders e nem gerado por nenhum mod. Esse portal foi feito manualmente, obviamente no Criativo. É claro que esse mod PEG estava abogado. É claro que eles estavam rushando a série, então sim, talvez eles tenham preparado muitas coisas em off. Mas a prova definitiva do Criativo acontece no final do próximo vídeo, o episódio 16. Eles já estavam com a quantidade de olhos do fim suficiente para finalmente ligar o portal e entrar na dimensão. Acontece que, antes de colocar o último olho, é possível notar que o portal estava incorreto. Dois blocos do lado esquerdo estavam apontados para a direção errada, então seria literalmente impossível ativar essa dimensão. E lembrando que esses blocos são indestrutíveis igual a Bedrock. Ou seja, chegamos na conclusão que esse portal com certeza foi construído manualmente pelos youtubers. E além disso, acontece um corte no vídeo em que, obviamente, um deles entra no Criativo e conserta o portal arrumando a direção do bloco. E após o corte, tudo volta perfeito para continuar o objetivo da gravação. Então, bota aí na tela do editor o antes e o depois do corte, sendo muito nítido que ouve o Criativo. Para quem não entendeu, o repórter Super Lauzão vai explicar melhor na prática. Então, seguinte, por que o portal do Vini não funcionou? Para você fazer o portal, cara, não adianta você colocar assim, em uma orientação aleatória. Porque no final, quando você terminar o portal, ele simplesmente não vai ligar. Eu acho que muitos jogadores de Minecraft até hoje não sabem como fazer o portal corretamente, mas é bem simples. No Criativo mesmo, cara, a posição de dentro para fora aqui, ó. Você faz todos voltados para dentro, depois é só completar também com os olhos aqui voltados para dentro. E é isso, o portal liga, beleza? Então, lá na Operação Redstone, eles entraram aí no Criativo para fazer o portal e para consertar o portal. Ah, mas Leo, no mapa original, não tinha Fortaleza do Fim, então é totalmente plausível que eles façam isso. E, de fato, eu concordo. Eles realmente tiveram motivos válidos para entrar no Criativo, para dar continuidade na série. Mas e quanto aos outros episódios? Será que por tudo estar bugado, será que por eles estarem rushando o modpack, eles não entraram no Criativo outras vezes? Qual a opinião de vocês sobre isso? Comentem aqui embaixo. Caso número 7 E agora, acabou a brincadeira, pois vamos de fato para uma das coisas mais questionáveis de toda a história de Embuça da Casa Automática. No episódio 305 da série, Vinícius e Davi perceberam que estavam muito próximos de atingir 13 mil dias naquele mesmo mapa. Voltamos aqui na Casa Automática, porque está prestes a acontecer um evento incrível, Davizão. Então, estamos aqui no dia 12.997, exatos 3 dias para o dia 13 mil, galera. Isso é incrível demais. E a gente precisa comemorar o dia 13 mil aqui no mapa, porque são muitos dias. E sem falar que o 13 é muito especial, a gente tem que comemorar isso, Davizão. Com certeza, Vinícius. Para quem não sabe, dentro do próprio jogo existe um indicador que mostra quantos dias você esteve ativo naquele mundo. Cada dia no Minecraft equivale a 20 minutos na vida real e é quase impossível zerar esse contador durante um survival comum. Entretanto, se nós formos investigar alguns vídeos antigos, nós veremos algumas incongruências. Durante o episódio 51 da série, ao invés dos nossos heróis estarem no dia, sei lá, 200 e pouco, eles estavam apenas no dia 4. Reparem nesse trecho e o editor vai destacar o contador de dias para vocês. O templo do oceano, eu estou aqui na coordenada, quer ver, Davi? 150? 1780? É, eu acho que é mesmo. Pois é, e isso não faz sentido algum, considerando que eles já tinham ultrapassado 5 dezenas de episódios. Então, qual seria a explicação para isso? Bem, o comando barra timeset day. Quando fica de noite, se nós usarmos esse comando, o Minecraft retorna para o dia. É basicamente um comando para deixar de dia, todavia, um dos efeitos colaterais é zerar completamente o contador de dias do F3. Ah, mas Leo, deve existir alguma outra explicação para isso. Bem, naquela época, eu lembro que eles hospedavam um mundo em um servidor, então se de repente eles fizessem backups ou jogassem offline, talvez poderia ter dado algum bug que zerasse o contador de dias. Entretanto, não é tão simples assim, e eu vou explicar para vocês por que eu não acredito nisso. Então, assistindo muitos e muitos episódios, eu descobri que exatamente no episódio 40, eles haviam hospedado um mundo, haviam hospedado um mapa e um servidor multiplayer. Confiram. Galera, é o seguinte, estamos aqui agora de server novo, finalmente, né? Para quem não sabia, antes a gente tinha um server caseiro, né? Eu que hospedava o server aqui em casa. Só que com o passar do tempo, o mapa cresceu muito, galera. Então, o que aconteceu? Começou a dar muito lag para o Davi. Para mim, ficava normal, né? Até porque era eu que estava hospedando e tudo. Só que minha internet só tem 2 megas de upload, então ficou bem ruim para o Davi começar a conectar, né? Porque estava com muito mob já. Já tem muito mob, né? Muita ovelha, muitas farms diferentes, né, Davi? Ou seja, guardem essa informação na cabeça de vocês. No episódio 40, eles hospedaram um mundo no servidor. Entretanto, como nós vimos, durante o episódio 51 da série, eles estavam apenas no dia 4. Nesse intervalo do episódio 40 até o episódio 51, convenhamos que eles já deveriam estar em dias muito maiores do que apenas no dia 4. E algo ultra mega suspeito acontece justamente no episódio seguinte, em que parece que o meu mano, Vinicius XIII, deu com a língua nos dentes e praticamente produziu provas contra si mesmo. Eu estava tentando achar aqui as horas aqui no jogo, né? E eu vi que a gente já está aqui no dia 1033, galera. Já se passaram quase 3 anos aqui no server, Davi. Você acredita, mano? É muito, muito dia, olha. 1033. E está dificuldade 2.38. Não sei o que é isso, cara. Literalmente, no episódio seguinte, do absoluto nada, o Vinicius XIII sente a necessidade de se provar ali, de mencionar de que está no dia mil e pouco. E tipo assim, com todo respeito, obviamente, mas eu acho que ele reparou que vazou no vídeo anterior que ele estava no dia 4, e por conta disso, ele quis consertar logo em seguida. Não faz sentido de um vídeo para o outro ir do dia 4 para o dia mil e pouco? Ah, Léo, mas isso deve ser uma grande coincidência. Deve ser algum bug. Não, meus amigos, infelizmente não. Nos episódios seguintes, isso voltou a acontecer. No app 65, ele aperta o F3, onde podemos ver que ele está no dia 160. Primeiramente o seguinte, ó. F3, além de light, ó. Vai estar ali 12, o bloco 12, né? À medida que eu vou afastando aqui, ele vai diminuindo, ó. Se ele estiver no set aqui, os Enders conseguem nascer, né? O que eu estava pensando? Eu estava pensando em colocar... E não para por aí, porque alguns episódios mais tarde, por volta do episódio 75, novamente, o contador de dias aparece menor. Reparem que marcava apenas 112 dias. É, eu vou fazer o seguinte. Para tentar evitar isso, eu vou deixar tudo aqui na altura 64 também. E aí nós vamos voltar a fazer os testes. E não, não foram casos isolados. Isso aconteceu mais uma vez no episódio 78 e no episódio 81. Continuem reparando no contador de dias que o editor está destacando, porque sempre está num dia diferente, está num dia menor, indicando sim que houve algum comando. Hum... Um lugar aqui, cara, para poder levar eles. Eu não vou levar eles. Ele caça primeiro um portal na camada 64, que a gente está, né? 64 aqui. Acabei tirando a print ali sem querer. A nossa conclusão até então é quase que inquestionável. Existe alguma coisa errada no mundo do Vinicius 13? Existe sim a possibilidade de ser algum bug nos backups. Eu não sei. Talvez quando ele termina de gravar, ele imediatamente faz um backup. E talvez isso gere algum bug. Mas eu acho bem improvável por conta de um motivo em especial. Até a versão 1.7, não existia o contador de dias nas informações da F3. Se vocês pesquisarem, antes da versão 1.8, vocês verão que as informações fornecidas pelo Minecraft eram bem diferentes e não incluíam um indicador de dias. E sim, na casa automática, eles começaram antes da 1.8. Ou seja, eu acredito que o Vinicius 13 não sabia que usar a Time Set iria zerar o contador. Ou ainda, eu acho que o Vinicius 13 nem lembrava assim da existência de um contador de dias no F3. E por conta disso, no meio da gameplay, pra não precisar dormir, ele usou esse comando em off. Mas essa é apenas a minha opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Cara, não levem isso a sério, entendeu? Não deem hate. Muito provavelmente quem vai tomar hate sou eu aí dos fãs do Vinicius 13. Mas enfim, cara. Eu realmente acompanhei essa galera desde que eu era criança. Então satisfação demais fazer esse vídeo daqui, cara. Na casa automática, realmente, cara. Não há nenhuma prova, assim, absurda de Criativo. Eu acho que realmente é só essa parada do Time Set Day. E tudo isso foi pela resenha, cara. Toda essa playlist aqui da Maratona Criativo. Todos os youtubers que nós expomos, foi tudo pela resenha. Vocês sabem que cada um consome o conteúdo que melhor lhe entretém. E é isso. Muito obrigado a todos vocês por esse apoio, cara. Se não fosse Deus, vocês e o Criativo, eu muito provavelmente não estaria aqui hoje, né? Então é isso. Segue no Instagram, arroba em Mindset 7. E valeu!